Fala aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e mano lembrando, se você não é inscrito ou é inscrito aqui no canal, mano não esquece de se inscrever aqui abaixo, mas não esquece de ativar o sininho mano, que é muito importante pra vocês não perderem mais nenhum vídeo do canal. Galera, né mano, quase toda semana tá saindo vídeo aqui no canal, então mano, você tem que se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E mano, não esquece de deixar muito like nesse vídeo, beleza? Que isso me ajuda bastante, beleza? Você deixa no seu like, fortalecendo o canal, ajuda demais aí, beleza? De coração mesmo. E também não esquece de me seguir no meu Instagram, galera, que é VitorGabrielYT, beleza? Me segue lá no meu Insta, que eu posto várias coisas super da hora, então segue lá no Insta, beleza? E gente, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui pra trazer mais um vídeo top zero pra vocês, certo? E hoje, galera, eu preciso conversar um assunto bem sério com vocês, beleza, mano? Que eu, tipo, cara, que eu não conversei ainda, tá ligado? Que eu tenho que conversar com vocês, eu tenho que falar com vocês aí, beleza? Seguinte, galera, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um cara, beleza? Eu sou uma criança que gosta de fazer série, beleza? Que eu gosto de fazer série. E, mano, eu amo muito fazer série, só que eu não domino tanto. Vocês podem ver que eu não domino tanto na série, beleza? Porque, tipo, cara, é muita coisa que você tem que fazer em uma série, tá ligado? Tem roteiro, tem isso, tem aquilo. Isso já é uma coisa bem difícil, beleza? E, galera, seguinte, pra quem não sabe aí no canal, beleza? Eu já postei uma série no canal, certo? Que foi Motovlog Brasil Vida Real, beleza? Eu postei no canal, galera, só que eu postei uns dois episódios. E eu não trouxe mais, beleza? Eu acho que foram os dois episódios que eu trouxe, se não me engano, beleza? Se eu não tô enganado, mano, me lembra aí, beleza? Se eu não tô enganado, foi uns dois episódios que eu trouxe pro canal. Isso porque, galera, acontece que eu tava sem tempo, mano. Exatamente, eu tava sem tempo, beleza? Essa série estranhou de, eu acho que, não sei quando que estreou a beleza. Mas eu trouxe pro canal e, mano, vocês gostaram demais. Só que, Vitor, por que você não continuou? Galera, eu não continuei mais a série porque, mano, eu tava sem tempo, galera. Bem antes de eu, tipo, quando eu comecei a série, alguns dias antes eu ia começar a estudar, exatamente. Então, por isso, eu não consegui, tipo, mano, completar a série, finalizar ela. E, por isso, agora, também, eu não vou finalizar a série. Não vou mais trazer a série pro canal, beleza? Porque eu percebi que é uma coisa muito difícil, galera, pra você fazer. E, apesar disso, galera, aquele jogo trava demais, mano. Trava demais, beleza? Sem contar que eu ainda uso mod pra aquele jogo, beleza? Então, eu acho que fica muito difícil pra mim estar trazendo pra vocês. Mas, galera, é isso aí, beleza, mano? Então, tipo, a série acabou, beleza? Não vai ter mais essa série. Eu espero que vocês entendam. Se você não sabe a série que eu tô falando, mano, vai no canal, beleza? E vê os vídeos que você, mano, vai entender, tá ligado? Se você ver os vídeos, você vai entender completamente aí, beleza? A série, mano. Essa série, tipo, até que foi top, tá ligado? Nos dois começos, né? Se não me engano, eu me saí muito bem. Eu acho que no começo da série, cara, eu me empenhei muito e me saí bem, galera. Apesar que eu não sou muito bom em fazer série, né, galera? Tem gente que domina muito na série, tá ligado? Mas eu não sou feito pra isso, tá ligado? Eu não tenho dom de ser isso. Eu acho que o meu dom é trazer vlog, tá ligado? Então, eu acho que eu fico mais pro vlog, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa as notificações. E fiquem ligados todos os dias com o canal, beleza? Mano, aqui todos os dias. Então, eu vou tentar postar vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, mano, se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. E me siga no meu Instagram. Eu tô tentando postar várias coisas lá no meu Insta, beleza? Inclusive, são stories novos lá no Insta, beleza? Então, mano, se você quer ver meus stories, vê lá, beleza? Então, é isso aí, mano. Um forte abraço do vídeo. Até a próxima. Valeu, falou e tchau!